Queria ir ao futebol e fui com o meu irmão mais velho, o professor Pinto da Costa, que muitas vezes aparece na televisão, e fui ver um Porto Braga à Constituição, e ele dizia-me, olha que tu não vais ver nada, porque depois que Guiluense, mas eu teimei e fui, fomos muito cedo, fomos para o peão, unicamente o peão foi enchendo, 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 e eu fiquei nas costas do meu irmão, que era mais alto que eu, na altura eu tinha uns 8 anos, e quando aquilo encheu eu não vi nada, não vi nenhum jogador, não vi a equipa, se limitava-me a ver a bola bater na rede quando era chutada para o ar, ou nos cantos ver a bola e vibrar com os golos, porque ia constatando o que entrava, agora foi uma má experiência de um jogo, porque não vi rigorosamente nada.